Caso 8. Cores, aromas e outras diferenças culturais. Autora, Sónia Cunha, do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional, do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. O mundo de hoje faz um apelo premente à multiculturalidade. Teremos de aprender a lidar com os desafios que o convívio com diferentes culturas sugere, seja em que contexto for. Portugal tem na sua história uma tradição de abertura ao mundo, sendo a nossa hospitalidade reconhecida. Os números são prova disso. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2017, Portugal recebeu 24,1 milhões de hóspedes, dos quais 3,4 milhões ficaram em alojamento local, representando cerca de 14% dos turistas. O mercado de alojamento de curta duração, promovido por plataformas digitais, amplificou a especulação imobiliária, provocando a expulsão dos habitantes do centro das cidades, nomeadamente Porto e Lisboa. A valorização do mercado imobiliário tem consequências para pessoas com empregos estáveis, mas atinge com maior gravidade a população mais vulnerável. O relatório da Amnistia Internacional de 2018 dá conta de discriminação de minorias no acesso à habitação e apela à criação de novos programas de habitação. Muito embora se reconheça a importância do turismo na economia, habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, e por isso é necessário que as cidades possam ser habitadas e não apenas visitadas, promovendo a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais. A situação apresentada neste caso foge aos cánones habituais das personagens fictícias e começa com um artigo de 2017 do jornal britânico The Independent, para ilustrar uma das problemáticas associadas ao mercado imobiliário. Um dos maiores empresários do ramo imobiliário do Reino Unido proíbe os seus parceiros de negócio de arrendarem casas a pessoas de cor por causa do cheiro do caril. Fergus Wilson deu instruções para não alugar casas também a pais solteiros, trabalhadores de baixo salário e canalizadores. Relacionado com este assunto, outro artigo de 2017 do jornal The Sun refere. Fergus Wilson, de 70 anos, não se arrependeu quando foi questionado sobre a sua proibição. O proprietário, que já teve até mil propriedades em Kent, disse Para ser honesto, estamos sobrecarregados com pessoas de cor. É um problema com certos tipos de pessoas de cor, aqueles que consomem caril e que se entrenham no tapete. Temos que usar produtos químicos para tirar o cheiro. Em casos extremos, precisa-se substituir a carpete. Várias foram as vozes de indignação que se manifestaram contra o empresário, como a Hope Not Hate ou a Generation Rent, alegando que não se pode tratar ninguém assim, negando um lugar para viver baseado na cor da pele. Esta é a face inaceitável da crise imobiliária e, por isso, Fergus Wilson deve enfrentar consequências jurídicas, encorajando a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos a investigar, mais uma vez, com urgência. A crise da habitação é uma crise mundial que atinge todas as classes e grupos com particular incidência nos mais frágeis e mais vulneráveis, idosos, imigrantes, desempregados. As Nações Unidas já emitiram um comunicado dizendo que a especulação financeira levou a uma crise de habitação global insustentável. Em Portugal, com o advento do alojamento local e das grandes plataformas web de arrendamento temporário, o mercado imobiliário inflacionou ainda mais, impedindo arrendamentos mais longos e mais acessíveis. Os portugueses têm maiores rendimentos na plataforma Airbnb do que os espanhóis italianos. Acima de Portugal, só o Japão ganha mais. Perante a situação, assistimos a uma espécie de triângulo das bermudas do mercado imobiliário. Em primeiro lugar, a população. Os mais idosos queixam-se de abuso no aumento das rendas e da falta de proteção perante os mais fortes. 64% dos estudantes queixam-se das residências e casas alugadas. As pessoas de cor são impedidas de alugar casas pelo cheiro. Os inquilinos que ainda pagam rendas consideradas baixas são despejados e a etnia cigana pede por condições dignas de habitação. Em segundo lugar, os proprietários. Queixam-se que não podem continuar a assistir ao mercado e manter as rendas baixas sem atualizações. Além disso, vê no alojamento local uma maneira mais fácil de rentabilizar investimento, mais segura e menos problemática do ponto de vista das condições da casa e da sua manutenção. Por último, o governo. O poder público observa a meia distância os players do mercado e vai sofrendo pressões dos grandes grupos de investimento, ao mesmo tempo que os cidadãos inauguram movimentos e associações para verem as cidades serem-lhes devolvidas a preços comportáveis de arrendamento. Para debater Cores e aromas versus branco e inodoro Conceitos como higiene, limpeza, organização, estética e até a forma como o indivíduo se relaciona com o espaço envolvente variam consoante a cultura, crença ou a ideologia. Se fosse o Sr. Wilson, como agiria? Alguma vez viveu uma situação semelhante de partilha ou alugar de espaço com pessoas com hábitos de organização diferentes dos seus? Como reagiu? Turismo Carrasco versus Salvador Nas questões em torno da habitação, assumirá o turismo o papel de Carrasco ou de Salvador? Sobre povoação versus desertificação Enquanto mais de metade do território português está em risco de desertificação, a outra metade vai sendo expulsa subrepetitiamente das cidades, face aos preços elevados ou simplesmente por segregação residencial de base étnica ou racial. Para quem ficarão as cidades? Para quem ficará o interior? Habitação social, sim ou não? O Prémio Pritzker de 2016 foi atribuído ao chileno Alejandro Aravena, colocando de novo a habitação social nas bocas do mundo pela sua dedicação a projetos de cariz humanitário com forte participação comunitária. Deverá continuar a apostar-se na habitação social? Se sim, em que moldes? Se não, quais as alternativas aos preços praticados? Para reter Em termos gerais, o direito à habitação está consagrado no artigo 65 da Constituição da República Portuguesa. Faz parte dos direitos sociais e compete ao Estado assegurar a concretização deste direito. O direito à habitação está igualmente consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na Carta Social Europeia, estando Portugal vinculado a ambas. A realidade está longe de previdenciar a todos habitação digna e quem precisa de casa fica muitas vezes refém ou dos proprietários ou dos bancos. Esta temática ganha particular incidência quando o mercado são as grandes cidades, aumentando o perigo de exclusão e ou segregação étnico-cultural e outras. Têm sido vários os debates em torno das questões da habitação, adensado pelo desenvolvimento acentuado do turismo e, por isso, deixaremos no desfecho deste caso documentos, opiniões, movimentos que deixam antever alguns caminhos na tentativa de mitigar a precariedade a que se assiste atualmente. Em relação ao caso. Sobre o caso inglês e acerca das declarações preferidas por Fergus Wilson, a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos foi chamada a intervir e levou o proprietário a tribunal. Segue-se a tradução do original do jornal Daily Mail. As relações do início deste ano levaram a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos a iniciar um processo legal alegando que as ações do Wilson negavam aos cidadãos indianos e paquistaneses a hipótese de viver nas suas propriedades. Recusar-se a alugar uma casa com base na raça é ilegal. O tribunal concedeu medida liminar contra as suas regras e se o Wilson obtecer não serão tomadas nenhumas medidas adicionais. Se ele persistir com a política poderá ser multado. Ainda de acordo com Rebecca Wilson-Ratt chefe executiva da Comissão para a Igualdade e Direitos Humanos saudamos esta proibição pelo tribunal da política discriminatória do Sr. Wilson. As nossas casas são fundamentais para as nossas vidas privadas e para quem somos. A negação de uma casa baseada em critérios como raça ou cor é conduta abominável e que não aceitamos na sociedade de hoje. Ainda há profundas desigualdades no nosso país. Infelizmente algumas das causas dessas desigualdades foram ilustradas pelos comentários de Wilson durante o verão. No entanto hoje estamos um passo mais perto para uma Grã-Bretanha mais igualitária. Esta é sem dúvida uma ótima frase para desfecho deste caso e na caminhada para uma sociedade mais inclusiva. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.